Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis! Valeu! Fala, rapaziada! Olha, tem esse pega aqui, tem um de R$2.500, vai beijar R$3.500, tá bom? Vai ser muito bom, mano. Eu acho que a gente vai tirar alguém muito brabo, mano. Fala, Patrick! Eu acho que a gente vai tirar alguém muito, muito brabo. Fala, Sancho! Fala, Sancho! Bora! Tem muita resenha. Toma! Tem muita resenha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o primeiro tem físico bem ruimzinho eu acho que isso aqui é ruim eu não sei não acho que isso aqui é bem ruim velho achando que você quer bem ruimzinho é bem fraquinho ó meu meu campo que a gente falou não foi tão bom quanto a gente queria mas já melhorou meu campo lá tjbf7 virou um já melhor o meu meu campo você já mano aqui eu já gostei que ele já melhora muito nosso meu campo velho eu não sei quanto que vale não mas já para mim acho que já valeu a pena ali hein e bora para o próximo 90 de físico 88 de defesa 81 de condução mas tem muita frieza 84 de passe 80 de finalização 82 de ritmo é o e que caralho velho que caipou nem caraca velho e vamos para o último podia ser um toque hein caraca velho tirou o yashin top o risco de 80 e fez isso aqui é o zaguei ah é o e lá né o close é aí foi triste aqui foi triste e foi triste caraca 390 e agora velho e agora a dúvida cruel a peraço torre eu acho que esse cara que vai cair ó é banco é que faz primeiro volante a gente vem para isso segundo volante e melhorar muito o time hein e já começou até uma carinha já de time safado hein o que vocês acham o que vocês acharam o legal então é isso que é foda gastar tantas forragem no reserva de luxo prefiro guardando que eu tô com tanta forragem ligado que você vestir velho não tem como ela não entra em cima velho ele é muito cara para ser reserva E aí eu falei e no lugar do que ela não entra no lugar do Bob Tieta não entra no lugar do mano olha isso aqui o Bob Tieta quanto que ela tem de Bob tem de de presa olha a agilidade olha o equilíbrio olha a posição de ataque olha a finalização mas aqui é pra bicho velho não tem como na minha não entra nesse jogo aqui nesse time aqui velho impossível é impossível cara é impossível eu vou jogar nessa informação hoje vou fazer vou jogar nessa informação para ver o que a gente consegue arrumar nela o que que vocês acham que eu faço mano tipo joga nessa informação ou joga na 4 4 2 eu queria testar outra 4 3 2 1 eu tô jogando nela tô pegando resultado muito bom mas eu queria jogar numa eu não sei se essa informação aqui eu consegui bem nela tem alguém que joga nela eu vou tentar me acostumar com ela bora ver bora ver bora ver eu não 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 joguei com ela ainda bora ver tá tchau tchau Eu acho que ele é atacante Ha 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 Ô Guiseira, quer colar no Discord lag? Nossa, é isso? A impressão minha tá muito ruim de jogar? Tá horrível, mano Tá bem ruimzinho, mano Bem ruimzinho de jogar Ô Guiseira, tu acha que a 5-4-1 não é jogável? Eu acho que é, porra Por que não? Olha o link Alternos aí, bravo Boa noite Hoje é exatamente 3 meses sem conseguir entrar no T? Como assim, mano? 3 meses sem entrar no T? Tem alguma coisa rara aí Alguma coisa rara Ah, você deletou o jogo, né? Ou vendeu o jogo? Mano em São Paulo Inclusive sobre São Paulo Já adaptou 100% já, mano Tô bem adaptado já, acostumado Eu tô trabalhando muito Tendo muito serviço Muita entrega Para que aos pouquinhos a gente vai Se acostumando mais ainda com a cidade A cidade tem algumas peculiaridades, né? Mas a gente vai acostumando Nossa, vou ver não Que que é isso, mano? O James é muito ruim, mano Tem dó de quem fez o James, mano É sério, ele é muito ruim, galera Não é que ele é ruim só Ele é muito ruim Se ele fosse só ruim Até dá uma moral, sabe? Olha o passo do Bruno Fernandes Esse que é bom, né? O melhor dele é isso É o É o passe, velho Aquele lançamento Dezinha ali Dele é piada, velho Ele acha que o Marcos Demi É um bom volante? Não É um bom zagueiro Bom volante, né? Não Bem fraco Fala, Gustavão Como é que tá, irmão? Como é que tá? Hum Hum Por que 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 pareça Falar pra vocês Que eu achei a melhor coisa Dele aqui É o passe Vocês vão devidar de mil Ou não? Eu tô achando o passe Dele sensacional, velho Cara, o lançamento dele aqui Não errou nenhum até agora, mano Dá um desistido do Pedro Pornal Coloquei o Cafu no 92 Só pra ficar bonitinho O time Tava tão bonitinho, né? Os caras muito bravos Aí eu falei Ah Vou colocar o Cafu de volta Só pra ficar bonito A gente tem que responder Um jogador da MLS Que mandou mensagem ontem Pra mim Ele quer fazer o coach Quem respondeu ele hoje Ah Cuidado, Lira Aí tá dando bom Pra quem Joga em Conta de cliente Conta de quem paga Mas a conta é minha A conta é minha, mano Aí vai dar ban em mim Porque eu tenho A minha própria conta E eu gasto Aí eu não sei Aí ficou meio confuso Pra mim, velho Aí ficou meio confuso Pra mim Fala, Maquex Começou agora a SWL Tem que ser agora Acredita? Meu Deus Mas já tô Já tô 5 barra 0 Aí já Ah Ajuda já no processo Você tirou o Bob ali Que que é isso? Tirou o Bob e o Gloriano Comprei aquele pack de De 650 mil, né? Pô, eu vou já torrar Essas coisas aí, viu? Mas eu te falava Esse pacote de 150 Eu acho que vale, viu? Eu tirei Você não viu não, né? Eu tirei Pô, você tirou um monte de coisa Eu vi, pô 4, eu tirei 4 icons e Acho que 3 3 giras Muita coisa, mano Mano, só o Bob aí já Tá doido, né? Mais de jeito que eu tô zicado, velho Foda Passou muito ano passado, né? Mano, pior que eu acho Que deve ter sido isso mesmo Só pode ser, velho Tá doido, isso aí é normal, mano Quando você vai bem Eu tô no Sepoy pra parar, filho É muito doido isso, né? Realmente ano passado Eu tirei tudo, velho O neguinho foi embora hoje Eu vi, velho Quando eu vi os stories Chega... Hoje foi foda Eu fiquei triste também, velho A amiga falou que ele chegou lá No aeroporto lá E falou Bora, Tássia, papai É a minha casa, né? Sim Isso aqui Mano, eles é minha criança, né? Eles até lembram um pouquinho no início Mas passa uma hora, duas horas Já era Agora a gente não esquece, não A gente chega o tempo inteiro, né? Porque... Fica, pô Eu sou muito apegado com eles, mano Tipo... Eu brinco muito com eles Eu sou um... Eu sou quase que irmão, né? Nem pai, não Brinco muito E aí, tipo... Eu tinha ficado mais de mês sem ver eles Aí agora que eu vi Nossa, pai Foi tão intenso esses dias aqui E aí depois Quando você fica sem eles É... Poxa, tá louco, mano A saudade já vem a milhão, já Hoje foi foda, mano Hoje... Quando eu vi os stories dele Dele chamando lá Papai, papai Eu já imaginei que o seu próximo stories Seria você chorando Ah, eu nem postei, não Porque eu também já tava Quase chorando também, já Na história meu ali Eu não postei eu chorando, não, moço Ali eu já tinha... Eu tava bem, já Já tava se recuperando Eu já fiquei uns 40 minutos lá, né? Ficou orando Pra ver se eu dava foio De eu sair de lá Porque... Tem como, não sei Tipo, se eles tivessem de sair de boa Ia ser tranquilo Mas aí o Lucas saiu chamando Aí chorando Aí foi foda, mano Isso é verdade São Paulo é muito bom, mano Mas... Agora eu falo pra... Minha esposa É que pra mim É muito difícil Porque eu não bebo no Sileson Me tranquilo Aí é coisa mesmo, sabe? Se eu estivesse com amigos Que tivesse saindo Tivesse fazendo bagunça Você nem tava lembrando tanto Mas... Eu vou distraindo mais, né? É, pô Agora o duro daqui é Chegar em casa, velho Tipo, não tem ninguém pra conversar Acho que tem uma coisa que... Que minha cabeça, velho Eu sou um cara que minha cabeça funciona assim de maneira, velho Como meu TDAH funciona mil por hora Se eu não tiver ninguém pra conversar Eu vou acumulando, entendeu? Minha... Tudo que eu penso no dia vai acumulando Aí chega de noite, velho Você chega em casa que deita, velho É foda pra caralho Que aí... Um milhão de coisa pensando Não tem ninguém pra se desabafar Pra se conversar Eu vi a ação lá Que vocês fizeram lá No instituição lá Não, mano Por isso que eu tô te falando Que é animal o PH É tipo... Aqui pra mim é muito bom Porque além de eu não parar Eu sempre tô em ação Com a galera do Fluxo, tá ligado? Então, tipo... É muito bom, mano Eu não fico sem atividade Os caras me dão muita moral, tá ligado? Você não jogou da Blair ainda? Eu joguei 10 joguinhos Tô tentando jogar mais uns aqui, mas... A 10 barra 0? 9 barra 1 Perdi um jogo Tava olhando, se diz Tanto que... Mudou, tipo assim A gameplay em si, né? A gente... Tava olhando Tanto que pra mim Perdi uma partida Agora tá difícil demais, mano Tanto que o servidor Tá perto da... Das paradas Gostosinho aí, né? Porra Vou pegar, vou me perder aqui Só se o... Só se o cara for muito bom Amassar, mano É difícil, mano Tem que amassar muito a gente, tá? Sim Exatamente, é certo Que Deus abençoe novamente Exatamente isso, mano O que a gente tá fazendo é pro futuro Então não adianta ficar... É que na hora, mano Não tem como você não chorar Não tem como você não ficar mal, entendeu? Eu fiquei mais de mês sem ver minha família Aí eu vi eles hoje indo embora Fiquei... Mano, fiquei cinco dias com eles aqui seguido Então... Intenso pra caralho Aqui em casa é pequenininho Aí você fica... Você fica perto pra tudo Sabe? A gente na resenha E aí Quando vai embora Assim é foda, mano Mas a gente sabe Que é pro melhor Tudo bem Evita que segue, tá ligado? Mas... É isso Tirão Qual o pacote da loja? Eu comprei o de 150, né? Eu comprei o de 150 Eu comprei o de 150